Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência e o tema de hoje vai ser o verão. Eu particularmente adoro verão, adoro sol, adoro piscina, adoro água, adoro calor. Eu acho que é um momento que eu sinto, assim, bastante alegria, sol traz alegria. Então vamos aproveitar isso e entender um pouquinho o que é o verão e como que acontece essas mudanças. Por que que esquenta tanto e depois do final algumas dicas para a gente curtir o verão com bastante qualidade. Vamos lá. O verão acontece por causa da posição do planeta em relação ao seu eixo imaginário. Então aqui eu tenho um esquema do planeta e o sol. O sol envia os seus raios para o planeta nessa direção. E o planeta gira, o seu movimento, que é um movimento não tão conhecido, um meio cambaleante, que o planeta gira nessa direção, como se fosse um peão. E aí os raios chegam ao planeta. Para nós agora é verão, porque aqui no hemisfério sul é onde está recebendo a maior quantidade de luz do sol. Então essa parte, o hemisfério sul, fica mais tempo exposto ao sol, em contrapartida, o hemisfério norte, que recebe menos luz do sol, está passando pelo inverno. Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa luz do sol chegando no planeta. Então eu peguei uma lanterna e uma bolinha. Desculpa que a bolinha é pequena. Então imaginem que essa linha, que divide as duas cores, é o Equador. Então a luz, o planeta está girando assim. E a luz está chegando com mais quantidade no hemisfério sul, na parte rosa, do que na parte verde. E aí, à medida que o planeta vai girando, né, o seu movimento de rotação, de ter menos dias e as noites. Quando chega o inverno, no nosso hemisfério, por exemplo, aí ele vai receber menos luz. Então, gente, agora fica ligado que vem algumas dicas da corujinha para vocês, para aproveitar bem o verão. Então, gente, agora fica ligado. E aí, pessoal, curtiram as dicas da corujinha? Importantes, né? Então, recapitulando, beba bastante água, alimentos leves, use roupa leve, de cor clara, não vai usar preto no sol, que você vai cozinhar literalmente. Evite o sol entre 11 da manhã até as 3 da tarde. Uma dica curiosa em relação a isso é você reparar na sua sombra. Quando você olhar para a sua sombra durante o dia e ela estiver maior que o seu corpo, é um sol legal. Se a sombra estiver menor que o seu corpo, você não vê a sua sombra, hora de sair do sol. Tome bastante sorvete, coma frutas da estação, alimentos leves também e aproveite muito o verão com praia e piscina. E agora, gente, dá licença que eu vou curtir uma piscina com os meus amigos. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.